Deixar do jeito que tá As mocinhas lá da roça que gostam do partidão Arrasta o pé no pandango, é a sua diversão Elas não vêm na cidade pra dançar lá no salão Vai no baile de barato, clareado com o avião Deixar do jeito que tá Do jeito que tá, tá bom Deixa do jeito que tá Não precisa pôr a mão Deixa do jeito que tá Do jeito que tá, tá bom Nunca vou pro lado mato, quando vem na promoção Camisa de pano grosso, cheirando terra do chão Chapéu grande na cabeça, calçado de sapatão Se quiser enfeita ele, não vai ter arrumação Deixa do jeito que tá Deixar do jeito que tá, tá bom Deixa do jeito que tá, não precisa pôr a mão Deixa do jeito que tá, tá bom Nossa moda sertaneja, nascida lá no sertão Tá mandando no país, faz em toda a região Rapaziada de hoje em dia, desta nova geração Não mexa nas minhas moda, cê não quebra a tradição Deixa do jeito que tá Do jeito que tá, tá bom Acho que tá, tá bom Obrigado.